Isso, PDV, quem tem 6 mil hoje, você encontra 30 mil pessoas de cada torcida que tem, vai, 10 mil reais pra usar num final de semana? Talvez você encontre, que a gente viu no Mundial do Corinthians, quantos foram? 30 mil corintianos que na época encontraram carros populares, mas aí a gente tá falando de um Mundial. Só que aí você coloca ingresso, você põe hotel, eu não sei não, cara, eu acho que essa final aí vai dar uma flopada. Você lembra, teve uma final do Sul-Americano que estavam dando ingresso na praça? Foi o Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino. E assim, esse aí foi o terror, mas São Paulo e Del Valle em 2022, eu estava lá no Mario Camps, cobrindo pela Rádio Bandeirantes. Cara, parecia final do Interclasses. Então, esse também teve. Sendo a torcida do São Paulo que é, que foi, obviamente e tal. Porque também, mas naquela, onde que foi a final? Foi no Mario Camps em Córdoba. Córdoba é diferente o acesso. A gente foi de carro de Buenos Aires na Córdoba. É diferente, pode impactar um pouco, mas eu não sei não, 80 mil, gente, é muito torcedor. 80 mil não vai, talvez, mas cara, se você... O público argentino lá vai ter 10 mil. Mas não precisa ter 80 mil também. Nem sempre o Maracanã tá lotado, nem sempre o Morumbi tá lotado. É, é verdade, é verdade. Não é? Mas é uma final de Libertadores... Se você colocar 50 mil, eu não entendo o que flopou. Mas você não esbarra naquilo que a gente... 30 mil flopa. Então, mas não esbarra naquilo que a gente tá falando, essa final única que... Ah não, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Cada jogo na casa de um... Cara, vocês conseguem imaginar Botafogo e Atlético Mineiro se enfrentando? Um jogo no Rio de Janeiro e um jogo em Belo Horizonte, que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Cara, Comebola tá acabando com o produto e a Libertadores já vem perdendo a graça por conta dessa soberania brasileira. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho que tá perdendo a graça. É uma Copa do Brasil parte 2 pelo que vem acontecendo. O atropelo do Botafogo contra o Penharol e um atropelo do Galo contra o Atlético, contra o River, mostram isso. Já tá perdendo a graça. Ainda fica com essa coisa de final única. No maior momento da competição que você deveria ter, dois jogos pra celebrar o continente sul-americano, um em cada cidade, com o apoio das torcidas, com torcida viajando pra ser visitante e não pra um lugar que é tipo uma interclasses. Cara, a Comebol está matando o principal produto. América Latina aqui, vai, eu vou colocar, nós que estamos aqui pra baixo, vai pra baixo ali, vou colocar Colômbia, Peru, Chile, Venezuela, Bolívia, Uruguai, nós não somos Europa. E eu não tô falando em termos de economia, tô falando de logística. Porque a comparação que muito se faz, ah, mas na Champions os caras definem muito antes, uma final única na Croácia. Sim, porque tem trem, dá pra se atravessar a Europa de trem. Passagem aérea, geralmente naquelas companhias low cost, né, custo baixo, fora de temporada, você tem passagem por 60 euros. E outra? Você acha por 14 libras às vezes, quem mora na Inglaterra. Exato, Gabi. Ah, inflacionou, vai ter o jogo, ok. Eles vão cobrar 250, que seja 500. Lá o salário, entendeu? É outra comparação, gente. E outra, Martelli, além dessa questão estrutural, a Champions League é um evento global. Você pode fazer a final da Champions League entre o Genoa da Itália e o Wolverhampton da Inglaterra em Istambul. Que vai lotar. Você vai ter 80 mil pessoas. Sim, porque ela é global. Porque ela é global. Além do público local, vai quem é fã, vai todo mundo. Tem a questão do futebol, que é bem praticada. Então a gente assiste. Aqui, infelizmente, ainda é continental. E olha lá, se o time do cara não tá, pode ser na cidade do cara ele não tá nem aí. Talvez ele nem saiba o que tá acontecendo, entendeu? Às vezes você pega um argentino lá que, pô, o cara tá em Buenos Aires, ele torce, pô, sei lá, pro News Old Boys, enfim. E aí ele fala, pô, sobrou um ingresso aí de 50 dólares, ele até pode ir. Mas quantos que vão? Vão 10 mil? Não vão 10 mil, gente. Ah, não. Viajou 20 mil daqui, viajou 20 mil de cá, de acolá, tá? Botafogo e Atlético Mineiro. Sobrou 40 mil. Sobrou metade da... É, justamente pelo que eu comentei há pouco. Lá na Argentina são times que não são tão conhecidos. Não. Tem isso também. É verdade. Atlético Mineiro e Botafogo. Você tem razão. Bom, o fato é que muito provavelmente a gente vai ter essa final. Essa bucha não é minha. Isso aí resolve a Comebol. Depois eles se viram. Vamos ver se eles vão multar. Tinha que multar também a Comebol quando não tem público, né? Sei lá, inventar umas regras malucas. Multar a Comebol? É, já que vocês não conseguiram lotar o estádio, vocês têm uma multa também. Já que vocês multam fumaça. Não pode fazer festa com... Não é fogos de artifício. Para o mosaico. Não pode usar artefatos mirotequicos. Sinalizadores. Sinalizadores. Pô, chato pra caramba. Isso aí, cara. A multa é de 108 mil reais. Mas eu acho que isso tem um aspecto de patrocinador, tá? Porque fica lá 15 minutos com fumaça, você não vê as placas, a transmissão. Mas isso é chato pra caramba. E tem um perigo também, né? Por falar nisso... Mas, pô, sempre teve. Então, não é que sempre teve que é certo, mas, poxa, restringe tanto. O clima como é bom, eu gosto da bagulha. O presidente do Penharol ontem deu uma entrevista à tarde pra uma rádio lá do Uruguai falando sobre o foguetório em frente ao hotel do Penharol. E ele falou, isso é libertadores, o clima é esse. E aí ele chegou no Newton Santos reclamando que a polícia agiu contra e atrasou o Penharol falando, mano, isso foi de propósito, não é esse o clima que você quer, meu amigo, isso é libertadores também. É o território hostil da Libertadores. Não é o território hostil que você quer, cara? Assim, a gente foi restringindo tanto, né? Restringiu o protocolo. Era tão legal. Uma das coisas mais básicas que eu achava legal era saber qual time vai entrar primeiro em campo. Você lembra quando entrava um de cada lado? Sim. Não entrava no meio. E aí, pô, o time que tá em casa, quando entrava o time visitante, a torcida começava a vaiar. Aí vinha o foguetório e entrava o torcedor. Desculpa, o microfone aqui. Entrava os jogadores da casa. Aí, às vezes, era clássico. O time visitante enrolava pra entrar. Era, pô, aí restringe horário. Se atrasa dois minutos, é o fim do mundo. Não pode fumaça, não pode batuque. Aí tem problema de segurança também, pô, torcida única, que já gera um debate gigante. O futebol é ruim. Cara, bota um teatro, então. Entendeu? Faz na sala São Paulo um cinco contra cinco. Obriga todo mundo aí de terno. Desabafou. Na Argentina, o pessoal ainda tem muito dessa cultura. Não à toa, a La Bombonera e alguns outros estádios têm uma acústica, não sei se você já viu sobre isso, Cami, no vestiário do visitante. O pessoal fica pulando antes do jogo pra não deixar o pessoal conversar e faz um barulho danado no vestiário. Cara, essa semana eu entrevistei um ex-jogador do Botafogo e a gente tava falando sobre aquela Libertadores de 73, que foi a última vez, né, a penúltima vez que o Botafogo tinha disputado uma semi. E eu perguntei, pô, como é que era o clima, né, antes do jogo e tal, porque os torcedores do Penharol estão falando que vão causar aqui. Nem sabíamos que ia ser o que foi ontem. Ele falou assim, meu, a gente chegava lá, os bancos do vestiário estavam todos pintados. Tava tudo pintado. Essas coisas foram uma albufada de pool, né? Eu acho que essas coisas vão pro campo, é legal. Tipo assim, o vestiário do time, isso os dois vão sofrer. Você concorda? Tipo, o visitante é uma hora visitante, outra hora ele é mandante. A água é só gelada do chuveiro. Você entendeu? É tipo o Marcos Brás falando que ligou a luz e tocou o hino do Corinthians, né? Isso, pô, tem que ter uma coisa dessa. Aí você chega no Maracanã, tem que ser assim. Deixa o jogador reclamar depois. Ah, um estádio de Copa. Não tinha água gelada? Não tinha água aqui? Não tinha mesmo, cara. É futebol, é, pô.